Gente, a gente achou esse túnel aqui e a gente vai entrar um pouquinho pra ver o que tem lá dentro. Vamos nessa aventura, né? A gente vai achar. Tá escuro aqui. Quem tem claustrofobia não é bom. Porque tá bem escuro. Tô com a lanterninha aqui, viu? Gente, eu tô morrendo de medo, eu não vou confessar. Mas a aventura é pra isso, né? É grande. Acabou que tinha acabado a luz no meu celular. Tem um monte de mosquitinha aqui. Acho que aqui entra água também. Bom, a gente vai até lá no final pra ver o que tem. Meu coração deve estar 200 caróis. Tem uma passagem lá embaixo. Uau, eu tô me sentindo a Diana Jones. Vou olhar lá embaixo, filmando lá embaixo. Olha, né? Esse aqui embaixo? Olha, né? E aí? Entra aí. Será, amor? Mas eu não vou conseguir passar na mão. Tem uma salada, você viu? Você viu que tem uma salada de bicho aqui? Uhum. Vamos lá, então. Fala bem o que o bicho é. Entra aí. Meu Deus. Ai, eu tô com medo. Hum? Meu sapato ficou preso. Ok. Não sei. O que é que tem? Primeiro. Ah, o que é que tem? É mais um. Esse cara. Ai, meu Deus do céu. O que é aquilo? Hum? O que é aquilo ali? É um pau? É. Ah. Ah. Ele vai pro outro lado, parece. Uhum. Será que a gente vai pro outro lado? Não, eu não tô pegando. Não, eu não tô pegando. Eu não passo, né? Não. Tem que emagrecer mais uns 10 quilos. Não. Não, passa sim. Mas vocês são estudiados, ok? É muito. Ah, então tá. Deixa eu sair daqui. Ah, dá pra cima lá? Hum? É peixe? Não. Não, não é peixe. Eu não sei. Por que parece aqui, ó. Parece um... Não é pássaro. Porque é... Tá faltando. Aumentagem falta faltando aqui. Tá vendo? Hum. Hum. É tudo. Hum. 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 Não, não. Não vou voltar. Gente, olha a escuridão. E aqui? Nem dá pra ver. Pega a luz pra... Eu tô com... Ah, não. Eu tô aqui. Você quer... Cuidar. Tinha que não bate a cabeça. Dá pra bater a cabeça? Não, não, não. Oh, God! Oop!